Bienvenido a Plana Almeida Bienvenido a Plana Almeida Bom, Pirinópolis é pra cá e Corumbá é pra cá Só que por Corumbá dá uma ligação bem bacana com Corumbá A gente sai por aqui, a hora que a gente veio de Pirinópolis Só que eu vou no posto, porque eu havia Chamado uns colegas pra poder participar desse rolê Falei que eu passava no posto, se eles estiverem aqui Sigamos a viagem, se não tiver Sigamos solo, como sempre Sem problema, de buena, não tem ninguém Estou sozinho novamente Não tem problema Eu vou ter que esticar essa corrente Dar uma fofada na corrente aqui Porque eu apertei, apertei demais Apertei bastante Né Eu segui a viagem aí sozinho De novo, Dogão Sem problemas Também mandei mensagem pros caras Cada 11 horas da noite Tô dormindo Então, eu vou ter que esticar essa corrente